Fala galera, Esquilo aqui, bem-vindos a mais um vídeo de Dark Souls 2 aqui no canal. Hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre EFIGIES e o sistema de morte de Dark Souls 2, que veio dos dois últimos jogos de Souls da From Software, que é o Dark Souls 1, da onde veio o sistema de você ficar parecido com o morto-vivo quando você morre, e também o sistema de não poder invocar NPCs nem players estando morto. E também do Demon's Souls, que foi o primeiro Souls, e a gente quando morreu no Demon's Souls ficava com o HP cortado pela metade. Axios 2 eles aprimoraram isso, ao invés de você perder 50% direto, você vai perder 5% do seu HP a cada vez que você morrer, culminando em 50%, o que faz com que jogadores iniciantes acabem tendo bastante dificuldade, porque vai acabar morrendo mais e jogando com metade do seu HP. Pra resolver isso a gente pode usar um item chamado EFIGIUMANA, que você encontra em alguns locais no jogo, e ele vai recuperar seu HP, só que no momento que você morrer, você retorna no ciclo de virar rolou novamente. Então nesse vídeo eu vou estar dando algumas dicas do que fazer pra mitigar os problemas causados por essa mecânica, e também algumas dicas de onde farmar EFIGIUMANA se você está no começo do jogo, que é onde o pessoal mais tem dificuldade. Pra começar então, pra onde você usar as suas EFIGIUMANA. Eu recomendo que você use as EFIGIUMANA quando o seu HP estiver bem próximo da metade já, depois de morrer algumas vezes, ou antes de chefes, quando você normalmente vai encontrar sinais de NPCs ou de jogadores, sendo que tem alguns NPCs que tem quests que você precisa invocar, então é bem importante você guardar esses EFIGIUMANA pra essas EFIGIUMANA poder usar. Também é interessante ressaltar que pra você recuperar sua humanidade, você também pode deixar o seu sinal de invocação e matar um chefe, ou terminar a sessão de sinal pequeno no mundo de outro jogador. Assim, você recupera sua humanidade sem gastar EFIGIUMANA. Isso é bem importante pra você, inclusive, conhecer o jogo. Então, se você está jogando online, é bem legal você deixar o seu sinal pequeno, que é o sinal que vai permitir que você não precise matar o chefe pra conseguir voltar pro seu mundo, e também alcance mais jogadores, porque o range de alcance dele é maior. Além disso, então, você vai conseguir achar algumas EFIGIUMANA lá na floresta. A primeira EFIGIUMANA que você consegue estar no segundo andar da casa onde você inicia o jogo. Você também pode escolher uma EFIGIUMANA de presente antes de iniciar o personagem, mas eu recomendo que ao invés da EFIGIUMANA você pegue o Braseiro, porque com o Braseiro você consegue EFIGIUMANA ou outros itens. Inclusive, tem um farm de almas aqui no canal que dá 12 EFIGIUMANA a cada Braseiro que você gasta. Se quiser dar uma pesquisada aí, farm de almas do Dark Souls 2, você vai encontrar. Além disso, você vai encontrar EFIGIUMANA aí na floresta, em alguns baús. No primeiro baú da Floresta dos Gigantes, se você usar um Braseiro de Adversidade na primeira fogueira, esse baú vai respanar com 5 EFIGIUMANA, ou seja, você vai conseguir farmar ali com o Braseiro, só que só depois de matar o último gigante. E aqui em RAID tem 2 EFIGIUMANA logo no início, aqui tem 5 EFIGIUMANA perto do Dragon Slayer, mas o fato é que você vai acabar ficando sem EFIGIUMANA se você começar a usar muito. Então no final desse vídeo eu vou mostrar onde tem um farm bem simples para você conseguir pegar os EFIGIUMANA. Então para a gente começar, a gente vai pegar um anel aqui em RAID, que é o anel do vinco, que na versão escola fica na frente da arena do Dragon Rider, e a gente não precisa matar nenhum inimigo para pegar ele. Se você não matou o Dragon Rider ainda, você pode vir dessa fogueira e só pegar ele sem matar nenhum inimigo. Se você já matou ele, você pode partir da fogueira da arena do Dragon Rider, que de lá é mais fácil, a gente só precisa lidar com 2 inimigos. Então a gente vai passar correndo por todo mundo, os inimigos são bem lentos, e a gente vai chegar ali na frente da arena do Dragon Rider, onde vai ter um cavaleiro de RAID sentado na frente de um baú. Esse baú mantém o anel do vínculo, e o anel do vínculo vai cortar pela metade o problema de você perder o seu HP quando fica em RAID. Ao invés de 50%, você vai ficar com 75% do seu HP quando estiver no máximo de morto-vivo. Isso faz com que o jogo fique um pouco mais fácil. Eu peguei o anel, vou deixar os inimigos me matarem, porque não tem muito o que a gente fazer. Depois de pegar o anel, então, você pode jogar o seu jogo mais tranquilamente, estando o hollow. Eu também esqueci de falar, mas é importante você upar o seu vigor, porque upando o seu HP, você também diminui a carga de perder o HP ao morrer. Então eu recomendo bastante que você upe o seu HP para pelo menos uns 20 ou 30 no início do jogo. Aqui daí você pode ver que não vai mudar na tela, mas eu já consegui ganhar ali metade da minha barrinha a mais ali, para a gente poder ficar um pouco melhor estando o hollow. Agora então eu vou mostrar o farm de efigios, tá? Na verdade tem dois farms de efigios bem tranquilos aqui no começo do jogo. O primeiro deles é aqui na Floresta dos Gigantes, tá? Você vai, depois de matar o último gigante, você vai poder acessar uma porta, porque você vai ganhar uma chave. E nessa porta tem algumas caveiras. Caveiras dropam em efigios aqui no Dark Souls 2. Para matar eus, eu recomendo que você use uma arma de impacto, como a Estrela da Manhã ou a Massa. Eu, como não vou farmar aqui agora, eu só vou mostrar o caminho. A gente vai descer essa escada da segunda fogueira. Partir por aqui sem se preocupar com o inimigo. Aqui eu já acendi as tochas para mostrar para vocês, a porta vai estar fechada. E nessa sala aqui, você traz uma tocha junto para acender essas fogueiras, conseguindo enxergar os inimigos. Vão ter algumas caveiras. E essas caveiras aqui, elas dropam efigios humanos se você derrotar elas, tá? São seis caveiras nessa sala, tá? E uma coisa importante nesse farm é que é sempre bom você usar itens que aumentam o dropage. Aqui na versão scholar, tem o escudo parma dos dragões que fica lá em rede ao matar o dragão. E também você pode comprar da Melentia o chapéu do marcador viajante, que aumenta um pouquinho o dropage. A gente mata as três primeiras caveiras. E já pega aqui no fundo da sala mais três caveiras para terminar o farm. Só cuidado que essas caveiras podem ser bem chatas de matar às vezes. Matamos o resto dos inimigos. Você pode continuar aqui para essa parte, mas tem um invasor bem chato aqui. E uma fogueira, então eu recomendo você só voltar para a fogueira. Eu vou usar o nosso regresso, mas eu recomendo que você volte a pé. Esse farm é o farm mais cedo que pode ser feito, tá? As caveiras dropam bem raramente a Ifeja Humana. E quando elas pararem de respawnar, você vai voltar aqui para Majula. E vai entrar no Pacto dos Campeões, que faz com que os inimigos deem respawn infinitamente. Eu vou agora entrar, então, no Pacto dos Campeões, porque a gente vai direto para o segundo farm. E o segundo farm é muito mais prático do que o primeiro. Ele pode ser feito após você derrotar o Perseguidor, lá na Flaresta dos Gigantes. O Perseguidor é um chefe relativamente fácil, tá? Você vai conseguir matar ele facilmente usando a Balista. Tem vídeo aqui no canal mostrando como. Não precisa saber o Perry, não precisa saber nada. Ou, se você quiser, pode matar ele na raça. Como também dá mais graça ainda. Mas não tem muito problema de você usar a Balista, porque ela tá lá na arena pra isso mesmo. E, spoiler ahead, vai ter alguns outros Perseguidores pra você matar durante o jogo. Agora, então, a gente entrou no Pacto dos Campeões. Eu vou para a primeira fogueira da Bastina, que a gente abre após matar o Perseguidor. Que é o fogo distante, o nome da fogueira. O outro inimigo que dropa a Ifeja aqui no Axiom 2 são os Cachorros. E é bem chato de derrotar Cachorros, tá? Mas se você não usar a Equilibrio, você vai ter bastante dificuldade. Mas, aqui, saindo dessa fogueira, você pode seguir pra essa parte aqui. Onde vai ter um inimigo aqui nessa janela. É facilmente morto. Ele cai ali. E aqui tem um Barril e três Cachorros lá embaixo. Ele vai derrubar esse Barril. Ele vai explodir e vai matar os Cachorros. Dando, então, a oportunidade de você ganhar alguma Ifeja nesse processo. Agora, depois a gente se mata aqui, pra voltar pra fogueira, tá? E vai repetir isso até dropar a Ifeja. É um farm demorado. As Ifejas não dropam assim, muito comumente. Mas é infinito. Você pode ficar aqui quanto tempo você quiser. Vai ganhar algumas armas. E não precisa gastar braseiro, não precisa gastar nada. É só se matar, voltar pra fogueira e repetir o processo. Eu tô aqui ainda com as minhas armas iniciais. Elas não foram padas. Eu comecei com a arma, com o espadachim. Então, ele... Ele já começa com as armas mais um. Aqui o inimigo caiu lá embaixo e me deu uma... Aqui eu vou só baixar de novo. Pode acontecer isso, tá? De não estourar. 99% das vezes ele estoura, explode os barris. Então, se você pegou a espada de fogo lá na floresta, você pode só descer aqui e dar um golpe com a espada de fogo que ele também vai explodir os barris. Aqui baixou a alma. Dropou uma alma. Aí a gente vai continuar fazendo isso. Repetindo o processo de abrir a porta, se matando pra voltar pra fogueira. E repetindo de matar os cachorros até eles droparem a Ifeja. Esse farm é um farm super simples. E vai ser bem útil se você não tiver mais Ifeja. Então, aqui... No momento que você começa a topar essas Ifejas, provavelmente não vai faltar. Mas se você chegou no ponto de que já tá faltando Ifeja, é importante você saber desse farm aqui. É um farm extremamente cedo. Você vai ter... A oportunidade de fazer ele logo depois de terminar a Floresta dos Gigantes. E é bem fácil de fazer, porque não tem perigo de você perder nada. É só dropar o barril aqui. E o barulho aqui, ó. É só dropar o barril e esperar cair alguma Ifeja. Vou fazer mais uma ou duas vezes. Vamos ver se vai dropar a Ifeja. E se não dropar, eu vou cortar o vídeo aqui pra terminar o farm até aparecer. Então, dropamos, Ifeja. Você pode ver que pela quantidade de almas que eu tô aqui, demorou bastante pra dropar, tá? E dicas que eu dou pra você que vai começar a farmar. Primeiro, fecha o jogo e abre o jogo pra começar o farm. Pra resetar o gerador de número aleatório. Que isso ajuda um pouco também. Se começar a não dropar muito tempo, tenta desequipar e equipar o seu item de sorte. Eu acabei de tirar o meu capuz e coloquei de novo. Demorou bastante pra dropar a Ifeja, mas dropou. E agora, então, a gente pode usar... Você pode ver que eu já tinha farmado um pouco na Floresta. Aqui eu tô com algumas Ifejas no meu inventário. 16 no total. Mas esse é o detalhe. Você tem que ter paciência, porque às vezes pode dropar duas numa run só. Já teve casos que os dois cachorros droparam a Ifeja numa vez só. Ou às vezes pode demorar 10, 20 vezes até você conseguir uma. Então, recomendo você resetar o seu jogo. Desequipar e equipar os itens se demorar pra dropar. E se não tiver dropado, vai fazer outra coisa. Volta depois. Porque às vezes o jogo simplesmente não quer te dar o item que você quer. Isso aí, então. Eu espero que esse vídeo ajude. Se você gostou, deixa o like. Compartilha. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aí. Valeu!